Meu amigo! Corre! 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 Nossa, olha... Isso vai spawnar! Quais são as Sances? Espera aí, acho que ele me viu. Me viu? Não, foi embora Que vai que ele tenta me finalizar, né? Será que eu posso prestar minhas presas no futuro E aí galera, o que que eu falei? Vamos ver aqui pra vocês Mais um dinossauro arcade E estamos aqui pra mostrar as novidades Que vieram na atualização do jogo, ok galera E com ela o novo dinossauro O Ziganotossauro, galera Deixa eu pegar ele, tá aqui no cantinho, ó O novo Ziganotossauro Aqui ó, no jogo Ok, eu já vou mostrar como se pode tá esse bloqueio dele Mas antes de tudo que eu quero colocar, não for esquecido Com o parceiro que eu vi com seus amigos, bora lá Então tá, bora lá Antes pra essas novidades, galera O Ziganotossauro recebeu um novo Código de Robux De Robux não, de DNA Vocês podem tá botando aqui pra tá ganhando os 10k De DNA, tá desse daí Qual o código, pra vocês estarem ganhando aí seu DNA E só uma coisinha que mudou faz tempo Só que eu esqueci de comentar Que agora aqui no DNA diário Ao invés de ganhar 250, a gente vai tá ganhando 500 DNA, galera E quando tá no final de semana Que é a vez de 2DNA Ao invés de ganhar 500, a gente ganha 1000 de DNA, galera E além disso, tem uma coisa nova aqui no jogo Que é a ecopé Essas são meio que as missões aqui Que você pode tá cumprido pra ganhar DNA Ou itens Você pode tá ganhando itens que Geralmente só expandam nas dungeons Eu vou usar aqui ó A cobrir essas missões Eu vou usar cumprir algumas ó E quando a gente cumprir essas missões A gente ganha aqui Esses status aqui Que a gente pode tá usando aqui Nosso perfil Vou botar aqui o status new by Aí quando a gente começa aqui no site ó Aí vai tá parecido aqui New by presente ó Ok, cada missão aqui tem Um status diferente Dependendo de quão difícil é de cumprir Ok, por exemplo Tem aqui a missão de abrir caixa Aí ó Ganhou coisa de artista Que tem Isso aqui é relacionado a Customizar o dinossauro Ok E elas também vão dando DNA Ou itens a elas Dependendo da missão né E bora lá Pra missão O que importa que é a missão Ziganotossauro Sim galera O Ziganotossauro aqui A gente só bloqueia ele através das missões Isso é uma coisa nova Ok Tá ganhando dinossauro assim Deixa eu ver Essa missão aqui galera A little aggressive Agora a gente cumprir essa missão A gente vai tá Ganhando aqui o Ziganotossauro E O status agressor Que você pode tá usando aqui E pra cumprir essa missão galera A gente tem que ter O T-Rex Com Silver Com Rank Silver né Que eu sei só Tem aqui os ranks Que a gente tem que cumprir aqui As missões Que ganha skin né Por exemplo Eu tá aqui silver Pra ter silver Se não me engano tem que Upar todas as estatísticas dele Ok E ter leal dentro pelo menos E além disso A gente tem que fazer o mais complicado Que é Dar 25 mil de dano com algum dinossauro galera Isso é bem complicado E é praticamente impossível Cumprir essa missão Jogando normalmente ok Porque Uma técnica que o pessoal Tem feito pra cumprir essa missão É basicamente o seguinte Você vai no serve privado Com um amigo Com um serve vazio Aí o seu amigo pega um braque Aí você vai mordendo Mordendo esse braque Até com pouca vida Aí você para Deseira regenerar a vida E começa a morder ele de novo E vai nesse processo Até tu chegar O 25k de dano Que galera Até cumprir a missão Se você fizer esse esqueminha aí Você pode tá ganhando O Ziganotossauro Em menos de meia hora Bem facinho Ok E Além do Ziganotossauro Ele também Vem uma skin Só que essa skin Pra ganhar ela Tem que dar 500 Não é 50 mil de dano Ok galera Certo Deixa eu ver aqui Só umas missões Coisas que eu não cumpri ainda Ó Ah tá Essa aqui que eu Posso cumprir Quebrar fóssil Tem algumas que eu consegui abrir Porque não tem novidade nova Porque por exemplo Tem aqui das caixas que eu podia ter cumprido Só que eu não cumpri Porque Eu só abri todas as coisas das caixas Então eu não tenho Mas olha só Uma coisa que eu vou tentar fazer galera Pegar aqui a missão Da Pera de batalha Curso corner Outra coisa nova Da Pera de batalha Que agora Pra tá pegando ela Ao invés de Tá custando 5k de dna Vai custar 25k galera Tudo isso E eu espalhei aqui com o Ziganotossauro Pra mostrar as novas novidades né Vocês podem ver A nova range aqui do jogo ó Tem aqui essas barrinhas ó Essa que representa a fome Essa sede A nossa vida aqui ó Os dias estão aqui E quando a gente entrar em combate Essa barrinha aqui Começa a ativar né E agora sim né Quando eu corro Aperto shift ó Aí eu posso ver A barrinha da minha estamina Descendo ó Ela vai descendo aos poucos Aqui ó Conforme for gastando E aí Cadê a barrinha de sono galera A barrinha de sono Agora pra gente ver galera Ela vai aparecer aqui De vez em quando Quando ela estiver descendo Tá Meu amigo Tem um hex aqui ó Um player Olha lá Ó Vou aproveitar Vou matar logo ele Né Só que ele é meu Aqui inimigo Assim né Também pra eu ter comida Ah deslogou É Parecia que o bichinho Tava lagado Tadinho Então tá Isso né galera Mas aí Onde é que tá aqui As estatísticas de dano né De defesa Pra gente ver os bichinhos Então galera O jogo também teve uma novidade nova Que agora que a gente apertou O botão N ó Aí vai meio que mostrar Essa barrinha Com as estatísticas Nossa senhora ó Tá mostrando aqui Que o gosto de vida ele tem O dano Eu tô dando oito de dano Por enquanto Tenho seis da madura Minha velocidade Quando eu tô com o V ativo É cinco Andando eu tenho Quatorze de velocidade Correndo dezoito Nada Não tenho sete Ok E também tem Algumas estatísticas especiais Por exemplo Eu tô mostrando aqui Quantos passos Eu só dei com o meu dinossaurinho E distância via as áreas Ela via as áreas 648 Acho que é isso E agora eu mostro aqui O Kill Count né Que agora é uma coisa muito boa Que aí Dá pra ver quantas Skills faltam Pra gente pegar lá O nome preto né Que pra chegar no nome preto A gente tem que Ter uma Kill Count de trinta Ok galera Já tem alguns dinossauros Que eu tô quase chegando Já tô lá nos vinte Então falta muito pouco Também mostra Quanto de comida a gente comeu Água, bebida Dias vivos Quanto tempo a gente jogou Com o dinossauro Tempo que a gente dormiu com ele Isso aqui Certain opening Alguma coisa referente Às trânsulas Ok E também falsos Que a gente quebrou Usando esse dinossauro né E bora ver Também A vegetação Que vocês mexeu Quando que o dinossauro Piscou E aqui ó Damage dealt Ok Pra essa que aparecer Você tem que bater Alguma coisa com seus dinossauro Tem que bater Em algum bolt Algum play Pra isso aqui começar a contar E é assim né Aperta do N Que você vai ver Quanto que falta Pra seus dinossauro Tirem 25k de dano né Ou 50 né Que precisa pra desbloquear a skin Ok Basicamente é isso Aqui que vocês veem Eu tô vendo Esse piscinho É bem lento viu galera E bom Como é a primeira vez Que eu tô jogando com ele né Eu não sei A questão dos status Se ele é mais forte Não que o T-rex Mas eu acho que Ele não vai ser mais forte Que o T-rex tá galera Eu acho que não Ok Porque se eu não me engano O Diganotossauro Ele era só um pouquinho Maior que o T-rex Se bem que tem Alguns palotósicos Que dizem que eles Teriam a mesma altura Ok Então questão de altura O Diganotossauro Teoricamente é maior que o T-rex Mas em questão de Força de mordida A gente acha que A mordida do T-rex Era mais forte mesmo Sabemos que a Força de mordida do T-rex Era capaz de quebrar ossos Mas o Diganotossauro Se a gente analisar um pouquinho Os fósseis dele Aí eu acho que Dá pra dizer que Em questão dos fósseis Diganotossauro Não seria tão forte mesmo Porque o Cranotossauro É uma curiosidade aí Por enquanto ele É o Terópolis Com o maior Cranos É encontrado Acho que chega Quase uns 2 metros Do Cranos dele E ele era um membro Da família dos Cranos 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 Acho que era esse o nome Que É um nome que significa Dentes de tubarão Se não me engano E os Os dentes do Diganotossauro Como era Certamente como de tubarão Eram serrilhados E cuvardos Como de Serpentes construtores Tipo a Pinton Ou seja Ele mordia a vítima Aí Quando ela tentasse escapar Ela ia causar Um estrago muito grande Sem falar que ainda E ainda ia parar Ainda mais para a deda Da boca do biso E olha só A barra de sana aqui Começou a aparecer Aí a gente deita aqui Aperta o G Ela vai encender aos poucos Só para demonstrar a vocês Mas eu não vou deitar agora Tenho que assar comida Para ver Seria bom Pegar um pouquinho de água Minha barra de água Já está descendo Ela é bem lentinha mesmo Deixa eu ver aqui Como é que estava a velocidade dele É acho que aumentou Agora estou com 14 velocidades Quando eu ando Então Vai lá Olha a tua vida ali Um biso É um coritossauro Parece que é um filhote Deixa eu ver Ih rapaz Ih meu Deus Olha lá Eu ia tentar matar o filhote ali Mas dependendo Deve ficar com o bote Porque olha só o que tem ali Um pare E esse aí é adulto Parece É não é muito bom ficar aqui na rede Use né Porque O pessoal vem bastante aqui Porque É onde tem uns itens mais raros Que dão bastante DNA Lá do Jeremy Então o que eu vou fazer Ó Que eu estou aqui com Uns telepots aqui De save zone Que acabei pegando lá das casas amarelas Aí sim né Para a gente abrir o inventório Ou coisa de pé aqui ó A gente peça aqui no ovinho Aí aparece aquela labinha de sempre né Aí deixa eu vir aqui Meu inventório Cadê Aqui ó Vou usar aqui meu teleporte Aí eu vou lá para a Gwen save zone E bora ver se lá está melhor para mim né Então só bora demonstrar como é que está os rosiginhos dele agora Né bora ver Aí sempre esqueço né Pronto Para lá É lembra né Que quando a gente é filósofo Os rosiginhos vão mudando conforme a gente cresce Então bora ver né Como é que eles vão ficar na fase adulta É e olha só Conforme eu vou crescendo Aí a minha velocidade vai aumentando ó Olha lá Geralmente Aqui nos jogos do Roblox é diferente né Conforme a gente é filósofo A gente é muito muito rápido Aí conforme a gente vai crescendo A gente fica lento Só que isso está bem rápido Porque o As partilhas do filósofo ainda não são desenvolvidas né Para ele está Correndo muito rápido Aí conforme ele vai crescendo É que elas vão Se desenvolvendo Aí ele consegue atingir Velocidades mais altas Eu já tenho que ativar logo esse mapa Nossa olha só quanto meteoro tem aqui meu Olha lá né Que eu desbloqueei algumas coisas para Costumizar meu ziga depois Olha lá Tem alguém levando o dano dali galera Não sei se é bot Eu acho que é um bot ó Faleceu Ih me ferrei Ah não Isso aqui é um inscrito meu ó Salve isso meu Ainda bem viu Ufa É né Eu estava falando que a Redwood é perigosa Mas no final acabei voltando para ela viu É né Então tá Vou coletar aqui uns itens Depois vou continuar Vê se em quantos locais chegou né Ali ó Olha só galera Tem um filhote de Rex ali atacando o Trike ó Aí olha só Quando ele vai tomando dano ó Aí ele fica vermelhinho ó Cara eu estou com bastante fome então acho que vou arriscar viu galera Eu vou tentar Tretar com o Rex ali mesmo Falei onde é que ele está agora Hum Tá ali ó Vou ameaçar ele para essa carcaça Carcaça aqui para mim Ok Opa Ele acabou Pra gravar treta Pera aí depende Ó eu estou com mais linda que ele parece E o que não pode acontecer é o servidor dessas lagadas né Quero aproveitar isso aí Descer aqui meu coisinho ativo ó Pra eu poder pegar meus da Red Lion Pera aí vem cá vem cá Nossa acertei ainda Foi um crítico É eu estou com mais linda aqui Eu ganho Eu ganho Só tenho que acertar ele né Que esse lagarto que será que está dando não vai ajudar Olha lá ele conseguiu ficar com mais linda que eu parece Não é Eu ainda ganho Se não acontecer nenhuma tragédia Eu vou começar a andar assim que nem ele ó Não sei Não sei velho O Rex é muito mais lento aqui Chegou os Rex muito mais rápido que eu né Ó vou aproveitar e comer aqui meu estender lá uns pouquinho Só para eu recuperar minha vida né Porque eu vou acabar desistindo viu Eu sou muito lento mesmo galera Ah quer saber esquece 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 É a ziga é muito lenta Deixa eu ver como é que está minha velocidade Ah mas se bem que tem que lembrar que eu levei dano né Quando ele leva dano a velocidade diminui Nossa tá bom Bora ver 16 velocidades 21 correndo E aí vai vir seu Rex Aí acertei Olha aí galera Agora que os dois deles vão começar as minhas diferenças Quero ficar jogando minha estamina Olha aqui dependendo também Vou comer isso aqui É Rex é bem mais rápido que eu Pera aí que minha estamina está começando a descer ó E aí Aí eu dei a virada eu tenho mais range que ele Isso aí é bom É agora não tem como ele fugir Aí ó ganhei na base do range galera O range do ziga é maior que o do Rex Só deu para ver Pô agora Tem que deitar aqui Nossa nossa Pera levanta levanta Eu não posso deitar aqui não Que aparece um peixe Eu estou ferrado Mas eu tenho que ficar atento nisso É foi por pouco viu Nossa nossa tem que ficar atento Aí ó Sobre a fome Vou comer aqui a minha Olha o cara ó Isso aí é para ir gerando Ae gerou Ainda está com aquele bug né Não sei se é bug Ou é para aposentar como eu já falei É mas por enquanto ziga se deu vitorioso aqui Contra o Rex Eu abraço e vejo também como o Dandelion me ajuda galera Porque se não fosse eles Ele tinha me matado Porque Ele conseguiu dar mais dano que eu E pelo que vi acho que ele tinha mais vida É porque lembrando Eu tenho que ver ainda como é que é a estatística desse bicho Porque eles não mostram mais nos status Então vamos ter que ir crescendo né E ver como é que vai ficar minha força E ir comparando com o T-Rex depois Meu amigo Corre, corre, corre Corre Nossa lenta Ih, isso vai spawnar Quais são as Sunsys? Espera, acho que ele me viu Me viu? Não Vou embora Porque vai que ele tenta me finalizar né Será que eu posso Prestar minhas presas no futuro Ele está vindo na minha direção Ah não Espera aí Eu sei o que eu tenho que fazer Corre, corre Corre bichinho Corre Nossa, mas pera Ah não Não, não Ah não Ah não Ah não vai dar tempo Ah não Ah, eu faleci Ah, bora ver pelo menos quantos pontos eu peguei né Ai ai Ae galera Isso aqui Isso deu bastante tempo aí o vídeo Então eu decidi Opa aqui meu bichinho mesmo Eu até criei um servidor privado Só para demonstrar a vocês As estatísticas do Giga Comparador do Rex Então eu estou aqui com o Samuel Que estava no meu chefe que eu E ele me ajudou também Olha o papo Ligado ai Samuel 500 litros de vida 29 de dano 20 de vida Correndo Minha velocidade Caminhada de 18 Correndo 26 Interessantíssimo Bora ver o Rex agora Estou fazendo um Comparativo aqui galera ó A vida do Rex 590 Dano 35 Bora ver É Mais que o do Giga Armadura a mesma coisa E bora ver Velocidade caminhando O Giga tem dois pontos a mais Dezoito E bora ver Velocidade correndo O Giga tem um ponto mais que o Rex E esse aqui na água eu nem vou contar galera Porque pra mim isso não conta Ok? Então em questão de dano O Rex é mais forte mesmo Ok galera E a armadura também a mesma coisa Ok? Como eu comentei para vocês Mas bom galera Eu já fiz isso por aqui Obrigado aí Samu Por ter me ajudado também Ali E agora eu vou ajudar ele A desbloquear aqui O Ziguinha dele E também vou pegar A skin do Ziga né? Desbloquear Ok? Então é isso E aí Braga Depois eu vou trazendo o vídeo Com a skin do Ziga E com o Ziga adulto agora né? Bora ver como Se ele se conecta Se ele dá bem aí Então é isso O Gato está escrito agora Estamos juntos Eu fui Bye Tchau Tchau Tchau